Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Esclete Violeta e hoje eu vou falar sobre o método Cornel, que é o método que eu uso pra fazer as minhas anotações em sala de aula. Bom, esse método realmente funciona muito pra mim e mudou o meu jeito de fazer anotações, melhorou a minha produtividade durante a aula e eu vou ensinar ele direitinho aqui pra vocês, ele é bem famoso e eu comecei a perceber que ele funcionava pra mim. Quando eu comecei a usar os cadernos Oxford, e os cadernos Oxford, esses aqui, os Oxford European Book eles têm, aqui do lado esquerdo, ele tem um espaço que tá dividido por uma linha, tá vendo? Parece um pouquinho com o método Cornel. Essa aqui não é minha anotação em sala, isso aqui é um resumo que eu fiz pra uma prova. Enfim, aqui os subtítulos ou os títulos eu coloco deste lado esquerdo enquanto as anotações eu coloco do lado direito. Algumas anotações extras também, ou alguns asteriscos falando que essa coisa é importante eu coloco aqui do lado esquerdo também. Sempre que tem alguma coisa extra, alguma coisa que eu esqueci, ou que eu olhei depois em outro livro ou que depois o professor falou, eu puxo aqui pra uma setinha e coloco desse jeito aqui. E bom, os meus professores, eu não sei os de vocês, mas eles às vezes dão algumas informações extras ou algumas informações que não estão dentro daquele contexto que eu tô anotando. Então, essa barra aqui da esquerda é muito importante e é muito útil pra anotar esse tipo de informação. Ou anotações realmente muito importantes, coisas que ele fala e você sabe que vai cair. Então, eu sempre coloco nessa barra da esquerda aqui. Antes de eu começar a utilizar esse método, assim que eram minhas anotações em sala, tá vendo? Elas não eram as mais organizadas do mundo e eu me perdia muito com as informações. Tinha coisa que às vezes eu não pegava, tinha coisa que ficava muito solto. Principalmente nas minhas anotações de anatomia, que o professor variava muito. Ele pulava de um assunto pra outro e às vezes ficava tudo bagunçado. Minhas anotações aqui, tá vendo? Ficava bastante confuso, eu tinha que ficar puxando bastante certo, eu não tinha lugar. E às vezes eu tinha que colar post-it porque tinha coisa que não cabia. Enfim, eu comecei a ver que realmente eu tinha que inventar algum jeito de poder colocar algumas anotações extras, colocar os desenhos e tudo. Então, eu realmente comecei a perceber que eu deveria usar esse método Cornell em sala de aula. E minhas anotações mudaram muito, gente. Não só em questão de aparência, mas também em questão de organização, em questão de rapidez pra anotar, em questão de ficar muito, muito, muito mais organizado realmente. Então, aqui é um exemplo da minha anotação de anatomia, sobre a anatomia do mediastino. Toda vez que o professor falava alguma coisa importante, por exemplo, algum procedimento cirúrgico, alguma coisa assim, eu anoto aqui nos extras e também fica muito mais fácil de achar os assuntos colocando eles aqui do lado, tá vendo? Então, fica desse jeito aqui. Então, antes de mostrar direitinho como é que ficam as minhas anotações, vou ensinar pra vocês o que é esse método Cornell, afinal, como é que ele funciona, como eu faço, enfim. Bom, o método Cornell foi inventado em 1950 por um professor da Universidade Cornell. E ele viu, ele juntou algumas táticas que fazem o aluno a estudar melhor. E esse formato da página é apenas uma delas, tá? Eu levo pra faculdade essa régua aqui, porque você basicamente precisa de uma régua pra fazer esse modelo. E eu furei aqui com o furador de fichário, então dá pra colocar ela, ela fica assim no fichário e é muito prática, né? Mas, você pode pegar qualquer régua que você quiser. Deixa eu pegar aqui a grande pra facilitar. Essa aqui é a Uniball 07, que eu sempre uso, inclusive em sala, em casa, enfim. Você vai fazer basicamente duas linhas. Uma aqui dividindo o lado esquerdo e o direito, tá? Você pega a própria largura da régua. E aqui faz outra linha, deixando aqui cinco linhas embaixo, tá vendo? E esse aqui é o método Cornell original, tá? Você encontra isso aqui, esse layout, pra imprimir em vários lugares da internet. Aqui basicamente vai ser as suas anotações. Aqui vai ser as palavras-chave, os subtítulos e tudo. E aí, a ideia original é quando você chegar em casa, você vir aqui e fazer um pequeno resumo dessas anotações aqui. Mas, eu vi que eu não precisava disso aqui. Que eu preferia fazer as anotações ou fazer alguma coisa assim. Isso aqui eu não gostava, não funcionava pra mim. Então, basicamente, eu só peguei isso aqui e isso aqui e dividi assim, tá vendo? Aqui ficam os subtítulos, as informações extras, os desenhos e tudo. E aqui ficam as anotações e eu faço o título aqui em cima. Então, pra fazer os títulos, eu pego algum marca-texto que eu tenho em mão, normalmente são os Estabilo Boss, e coloco aqui o título. E aí, normalmente, eu passo a caneta em cima. Aí, à medida que o professor vai passando os slides, eu vou escrevendo aqui. Aí, à medida que o professor vai falando, eu vou anotando. Tentando sempre anotar em tópicos e é muito importante você tentar anotar realmente com as suas próprias palavras. E use muitas abreviaturas, porque os professores costumam falar bastante rápido. Então, se você não usar algum tipo de abreviatura, algum tipo de, assim, realmente, não precisa escrever tudo certinho, sabe? Fica muito mais fácil, muito mais rápido de escrever. E não fique preocupado em ficar tudo perfeito, tudo maravilhoso e incrível. Qualquer coisa você reescreve quando você chegar em casa. E isso já te ajuda a fixar a matéria. Então, não se preocupe em fazer tudo bonitinho, mas se preocupe em fazer organizado. Porque aí vai ficar muito mais fácil pra você estudar pelas suas anotações depois. Aí, quando ele vier, por exemplo, com uma informação extra sobre esse tópico aqui que ele falou, você puxa uma seta, se não tiver espaço aqui, e pode escrever, tá vendo? E aí, ele vai dar um outro tema, e você escreve aqui, e continua as suas anotações. Pra ficar mais fácil ainda de ver os títulos, eu costumo grifar com a mesma cor que eu coloquei o título. E assim, dá um charmezinho, assim, pro seu resumo, pra sua anotação. Fica mais legal, fica mais colorido, fica mais bonitinho. E eu costumo lembrar na hora da prova, e na hora de estudar e tudo, a cor que eu escrevi e as minhas anotações. Então, é uma técnica bem legal também isso aí das cores. Então, aqui, já dei esse exemplo aqui dessa minha anotação. Tá vendo? As informações extras. Então, aqui, por exemplo, o professor tava falando das estruturas no mediastino posterior, e aí, ele falou de... da lesão do torácico. Então, eu simplesmente puxei uma seta e escrevi o que ele falou aqui. Tá vendo? Então, é bastante útil, é muito legal. Eu gosto bastante de fazer minhas anotações assim. Isso aqui já é uma anotação de farmacologia. Tá vendo? Então, aqui, eu coloco o título, os subtítulos. O segredo é realmente prática. Eu nunca achei que eu poderia fazer algumas anotações bonitinhas, tudo na minha vida. Mas, realmente, depois de um tempo, você começa a se acostumar e começa a encontrar seu modo de escrever mais rápido. Algo muito importante também é realmente encontrar uma caneta que escreva mais rápido e que seja mais confortável pra você escrever, tá? É incrível quanto é a diferença entre caneta esferográfica e hidrográfica. De verdade. Porque a esferográfica, ela é muito mais dura, mais difícil de escrever. A hidrográfica, por exemplo, a Muge Preta, tá vendo? Ou essa Uniball aqui, elas são bem mais fáceis de escrever. Então, se você puder ter uma, se você quiser ter uma e tal, se você conseguir achar elas, eu recomendo bastante dar uma chance. As estábulo também são bastante confortáveis. Então, realmente, as hidrográficas têm essa vantagem sobre as esferográficas, tá? Então, ache também uma caneta, pode ser esferográfica também, ache a caneta que te faça escrever mais rápido. Se você escrever mais rápido de lápis, se você escrever mais rápido de caneta, de canetinha, enfim. Encontre o seu jeito e vá percebendo o quanto que, o que que te faz escrever mais rápido. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês e motivado vocês, tá bom? Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba victoriameporto e eu, arroba chicletevioleta, tá? Curtir a página do Du Chiclete Violeta lá no Facebook, se inscrever, curtir e deixe seu comentário aqui falando como você faz suas anotações em sala. Então, muito obrigada por assistirem e muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!